E nos Estados Unidos, o país já confirmou o primeiro caso da variante Ômicron. O nosso correspondente, Eliseu Caetano, traz os detalhes em que estado foi encontrado essa pessoa, como é que está a situação desta nova variante, o temor por aí, hein, Eliseu? Olá, Tiago, muito bom dia para você, para a Adriana e também para toda a audiência da Jovem Pan. São 6 horas da manhã, 11 minutos aqui em Miami, na Flórida, a temperatura neste momento 17 graus Celsius. Respondendo a sua pergunta, Tiago, ele foi encontrado no último dia 22 de novembro, depois de desembarcar aqui nos Estados Unidos de um voo vindo da África do Sul. No dia 29, o caso foi comunicado ao CDC, que é o Centro de Controle de Doenças aqui do país, e o homem, que não teve identidade revelada, segue internado num hospital na cidade de São Francisco, no estado americano da Califórnia. Quem deu essa informação foi o próprio doutor Antony Fauci, um dos maiores epidemiologistas do país, e responsável pela Força-Tarefa de Combate à Pandemia do Covid-19 aqui nos Estados Unidos, pela Casa Branca. Ele disse que esse indivíduo veio da África do Sul, confirmou essa informação, disse que ele foi totalmente vacinado, não soube responder se o sujeito infectado recebeu a dose de reforço do imunizante, e confirmou que ele apresenta apenas sintomas leves da doença. O presidente Joe Biden pediu para que as pessoas não entrem em pânico, uma vez que o país já esperava a chegada da Omicron aqui aos Estados Unidos, e que as autoridades sanitárias e também de saúde estão fazendo absolutamente de tudo para conter o avanço dessa nova variante, enquanto o país ainda sofre com o número de casos altos da variante Delta, que ainda lota hospitais de pelo menos três estados do país, como Minnesota, Wisconsin e Nova York. Nesses três estados, hospitais já inclusive estão com 100% da capacidade lotada. Então é uma preocupação grande, mas com relação a isso, o próprio presidente Joe Biden já pediu para que as pessoas tomem as vacinas, tomem as doses de reforço para quem já foi vacinado, e mantenham o uso das máscaras em todos os lugares. Eu volto aos estudos.